AeroMotoCar, o seu canal de variedades. Trabalhei, 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 eu terminei o ano sem dívidas, isso aí, com saldo positivo, eu sei que nem pra todo mundo foi assim, mas se não foi pra você, esse ano será, porque ó, esse ano vai ser sensacional. Lógico gente, coisas tristes acontecem, o 2020 não vai ser perfeito, igual 2019 não foi perfeito, 2018, 2017, 2016, não tem a perfeição, né, infelizmente a gente, coisas acontecem na vida, tendem a acontecer, mas e você, quais são suas metas? Eu gosto de, de, de metas, né, assim, você atingir, eu vou falar o seguinte, eu não vou definir uma meta, mas quando eu atingir essa meta, eu vou dobrar essa meta, assim, na geral do Dilma. Ah, eu gosto muito disso, eu gosto da Dilma, né, gente, e ela deu boas piadas também no governo, ela era muito legal, adorava isso, mas o que eu consegui nesse ano será bem-vindo, é, que seja em dobro também para todos, pois é, chegamos a 2020, é, estamos no futuro, é, isso pra mim, 2020 era um futuro tão longe, tão distante, tão longinho, tão longinho, era grande, e, cheguei, estou aqui em 2020, que beleza, meus pais, minhas irmãs, minha esposa, meus filhos, meus primos, meus tios, e, e, meus amigos, e todos aí estão, os que chegaram até aqui, infelizmente, alguns desembarcaram desse trem antes, né, e, bom, espero que possamos fechar 2020, daqui a alguns meses, sorrindo também, agradecendo, pra você que é religioso, agradeça a Deus, agradeça a Krishna, agradeça a Buda, agradeça a Allah, entendeu, pra você que não é religioso, agradeça a natureza, é isso aí, entendeu, é isso aí, e, sem tentar impor a nossa religião aos outros, meus filhos, eu não tenho religião, eu detesto que as pessoas venham, enfiar a religião em mim, não gosto de religião, não gosto, entendeu, e, mas acho que cada um tem que ser a sua crença, ou a sua não crença, né, é, vamos, cada um cuidar da sua vida, porque, né, cada um tem a sua, que cuide dela, e, que cuide bem, porque 2020, te prepara, meu filho, 2020 vai ser sensacional na sua vida, 2020 vai ser maravilhoso, eu tô prevendo isso, é, se você já, já terminou 2020, tá assistindo esse vídeo no futuro, comente aí, ô Geraldo, você tava certo, viu, foi sensacional, é, 2020, aqui estamos nós, isso mesmo, eu tô chegando aqui na região de, 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 Betim, pegando a estrada pra Mário Campos, eu tô lembrando aqui, vamos torcer para que não tenhamos, aqui na região de BH, uma crise hídrica, porque tá previsto isso aí, porque a Vale do Rio Doce, ela poluiu totalmente, a, a, o Rio Paralbeba, com o crime lá de Correio do Feijão, e, se não arrumar um jeito de captar a água, antes desse, desse pedaço aqui, antes de Correio do Feijão, a Grande BH corre um sério, sério risco de ter problemas sérios de abastecimento, espero que não, aí, ó, o problema de 2020 começa, mas é isso aí, o que que você espera de 2020, hein, espere tudo de bom, tá, não pense em coisas ruins, não, vamos curtir cada momento bom, e quando os momentos ruins vierem, vamos passar por eles, enfrentar de peito aberto, porque é assim mesmo, é assim que acontece, e, e é isso aí, bem-vindo, bem-vindo, a 2020, com o canal Aero Motocard, bem-vindo, venha sorrindo, venha sorrindo, e vamos juntos, de mãos dadas, rumo, a um futuro melhor, se depender desse governo, nós estamos é fudidos, mas vamos lá, vamos lutando, que a gente chega lá, muito obrigado, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocard, já em 2020, thank you very much, fui! E aí E aí